eu faço live na cuba e na animo tv galera e no youtube também ah que nossa palavra Eu sou da zoeira, sou ruxadão Eu não jogo sério Quando eu jogo sério assim pra pegar diamante eu pego rapidinho Mas até hoje eu não quis jogar sério pra pegar diamante não Eu não vou ganhar nada jogando sério Ei, caramba, não, eu pulei, não acredito que eu pulei Que merda, mano Agora o relógio tá com mais perto Tá na tronca, meu caramba Agora ferrou Agora ferrou o bagulho Ferrei com o rolê Matei Tá me tirando que aqui é ranquete Tá pensando que vai matar na ranquete, caramba Que eu matei na porrada Que eu só fofo na cabeça É placa Se não tiver chamar aquela granadilha ali eu tinha que matar Não consigo enxergar Caramba, mano, tá tirando? Eu tô gravando vídeo Aqui quando eu gravo vídeo eu não me... Não tem vergonha não, caramba Agora só falta achar Fala jogando No Cros包 eu tenho joia de crôs vôo quentos, muito ruim, sorrinha amarrão mas no crôs vôo, eu sou um merda, credo mano, não me lute, olha meu credo, não to sem lute nenhum, caramba to zarado nessa partida, quase que eu morri mas matei, o veja puquer, com bracõcaему e pra baravilhinhos man Dilma, sus varra, deu ganho, saio ó boa blade já puquei, tem confeito plantarão no cabelo o joguinho e marpar cima do cabelo o cabelo no roguinho caramba, tira suicidas ficam sombra meu loot tá ruim mas tem que ter esse loot aqui mesmo caramba mas não é uma bola de ae os caras estão gravando pra mim como eu to gravando um pouquinho vamos conversar com eles credo mano ae 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 credo ae ae E agora não teve nenhuma treta, só tive uma treta pela hora E agora não teve nenhuma treta pela hora eu tava gravando mano como eu tô gravando gravando ah mano os caras vão chegar na primeira ah que é o meu moço carai 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 e foi só dois capa mano a matou o catamina e me salva desgrama não acredito não acredito não acredito não acredito não acredito não tinha nenhum kit a internet tá ficando ruim não sei se eu acho algum kit aqui e agora ai mano fica 999 não a internet tá ficando 999 toda hora sempre 40 e aí e aí e aí e aí e aí caramba sem kit e aí 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 Obrigado.